Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem noite aí de formação de roça, votação, indicação. Bom, o Gui como fazendeiro, o Gui, o Rico como fazendeiro, indicou logo quem? O MC Gui, certo? MC Gui. Depois de votação na casa, houve aí praticamente um empate entre Gui Araújo e Solange e o Rico desempata. Então ele desempatou e colocou o Gui Araújo, MC Gui, indicado pelo Rico, Gui Araújo praticamente indicado pelo Rico. Aí o que acontece? Depois a Marina recebeu um poder que ela teria que escolher três pessoas e dessas três, o Gui, que foi mais votado pela casa, escolhe de puxão, vai puxar. Olha quem que ela colocou. A Marina foi esperta, hein? Ela colocou o Dinho, a Esther e a Dayane. Ou seja, o Gui Araújo puxou a Dayane. Ele falou, ó, dessas três pessoas não tem jeito. A Dayane é a que eu menos, não sei, eu já protejo muito a Esther e o Dinho puxou a Dayane. No resta 1, ficou aquela coisa, né? A Aline se salvou, porque ela salvou a ela e deu também um salvo aí para a Solange. Então elas duas não poderiam ser votadas, né? Com isso acabou restando depois, sabe pra quem? Pra a Milady. A Milady decidir no resta 1 entre o Bill e a Marina. Olha os olhares, ó. o Bill e a Marina. Ela salva a Marina e coloca o Bill no banquinho junto com o MC Gui, Gui Araújo e Dayane. Olha só, esse, esse, essa roça daqui formada, ó. Essa é a roça formada agora há pouco. Temos aí o MC Gui, o Gui Araújo, a Dayane e o Bill no resta 1 não deu pra ele. Claro, ele tem que vetar alguém da prova. Ele vetou o Gui Araújo. Ele falou, o Gui é bom de prova e sempre que a gente fez junto, eu me dei mal, então eu vou tirar ele. Depois ficou um falando o outro e acabou que ficando por isso mesmo. Então o Gui Araújo tá vetado da prova. Amanhã tem prova com o MC Gui, Dayane e Bill. Pronto. Formada. Formada roça. Temos aí já o Gui Araújo já, é, praticamente, é, na roça. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Então curte aí nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.